Como a gente vive de histórias, né, o artista vive de histórias, vive... A gente caminha e pensa, né, pensando numa história e tal. Um dia, eu tava morando no interior do Paraná lá, eu passando meio num passo lá, eu ia embora, apesar, eu morava no sítio. Aí imaginei uma história clichê do capataz que se apaixona pela filha do dono da fazenda. Aí a gente encontra com ela lá e tal, aí acaba falando assim pra ela. Música minha. Tem 15 anos essa música que eu fiz já. Eu tô velho, gente. Ixi, na hora de ganhar dinheiro, né? Ficou assim, ó. Morena, me escute um momento, um minuto do seu tempo, eu preciso lhe falar. Olha, eu sei que não soubeu, mas há tempos eu espero esse dia chegar. Sei que sou só um peão, grossas são as minhas mãos, não foram feitas pra acariciar. Você é filha do patrão, por Deus feita com perfeição, mas escute, não vou demorar. Aí ele conta pra ela o que ele faz, ó. Sou eu que pro café preparo a mesa, pra você minha princesa, meu amor, meu bem querer. Sou eu que no inverno corto a lenha, para acender a lareira, pro seu frio aquecer. Eu sei, até parece absurdo, vi um pobre sem estudo, apaixonado por você. Mas meu amor por você é sincero, tão bonito e singelo. Com o tempo vai saber que eu amo você, morena.